O que é o Interferon? O que é o Interferon Alfa ou o Interferon Ômega? Porque no Brasil a gente tem o Interferon Alfa recombinante humano Existe o Interferon Ômega felino O Interferon Ômega sim, ele tem um papel imunomodulador provado em gatos Agora, o que nós temos no Brasil, que é amplamente difundido É o Interferon Alfa recombinante humano Esse pessoal já tem um tempo que a gente sabe que ele é placebo E que ele não tem o efeito benéfico de aumentar a sobrevida Ou ao causar e fazer imunomodulação nesses pacientes que são retrovírus Então, pacientes que estão FIVI ou FELVI A gente, às vezes, acaba até passando Desde que explique para o tutor Que a gente não tem comprovação científica da real eficácia da medicação Só que, para pacientes que são FIVI ou FELVI positivos Galera, não adianta O Interferon que a gente tem no Brasil Que é o Alfa recombinante humano A gente já tem estudos que mostram que ele é considerado placebo Tá bom? Então, a resposta correta seria Quando que eu uso o Interferon Alfa para tratar gatos com FELV? Nunca Acho que essa seria a resposta correta Tá bom? Desde que você explique para o tutor Tem muita gente que passa Tem essa medicação aqui Não tem comprovação científica Mal não vai fazer Quer usar? Essa pessoa que quer usar, você faz